Chamo não, chamo de padre mesmo. Bom dia. Bom dia, minha filha. Tudo bem? Tudo ótimo. A senhora sabia que eu estava com saudade? Sabia que eu estava morrendo de saudade também. Quando nos encontramos. Amém. Meus amados e minhas amadas, que bom estarmos aqui mais uma vez, tendo a palavra de Deus como nosso horizonte, a bússola e a luz para a nossa caminhada. Hoje, na liturgia do dia, nós encontramos o Evangelho de Lucas. Ele nos traz um fato por demais bonito para a nossa vida. Ele diz que, em um certo dia, Jesus Cristo, nessas suas andanças pelas aldeias povoadas de Israel, chega na porta de uma cidade pequenina, quase insignificante, chamada Naim. A cidade era murada e, quando Jesus com seus discípulos chegam na porta principal, ia passando um cortejo fúnebre. Iam sepultar um jovem, filho único de uma senhora viúva. Vocês imaginam o que significava aquele momento para aquela mãe. As mulheres já não eram consideradas e as viúvas eram desprezadas se elas não tinham um arrimo para a sua família. E aquele garoto era o arrimo da sua casa, era o consolo da sua mãe, era a sustentação da sua família. É como se aquela mãe sepultasse a própria esperança. Quando houve aquele encontro, Jesus deixou-se comover. Teve compaixão daquela senhora. Toca no esquife, manda que o morto se levante. E, para espanto geral, o rapaz levanta, senta-se. E todo mundo ficou sem entender nada. Mas glorificava a Deus e tinha medo também. Olhando assim à primeira vista, nós logo entendemos a grandeza do milagre. O espetáculo que foi aquele momento. Mas a lição não é bem por aí. A lição nos mostra o quanto Deus é misericordioso. Jesus Cristo não é indiferente a nada que toque a pessoa humana. O nosso Deus é vizinho. O nosso Deus é próximo. Ele sente a nossa dor, como também exulta com a nossa alegria. Ele é misericórdia. É por isso que Francisco diz que este Deus misericordioso não se cansa de nos perdoar. Mas, como Ele é misericordioso, Ele pede que também nós, você, eu, sejamos misericordiosos. Foi isso que Jesus disse. Sejam misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. Por isso, amados e amadas, nós nunca podemos ser pessoas indiferentes, insensíveis ou sem coração, como nós costumamos dizer. A misericórdia, ela é virtude para todo cristão, que não perde essa sua identidade com Deus misericordioso, como Jesus foi com a viúva de Nain. Peçamos a Deus para nunca sermos pessoas indiferentes. É a maior miséria para a pessoa humana, é a indiferença. E a grande virtude para nós é a misericórdia, é a compaixão. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe com o dom da compaixão. Obrigada, padre. Ótima semana até terça. Que Deus lhe faça sempre mais compassiva. Amém. Todos nós. Amém. 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 Obrigado.